E vamos agora confeccionar, produzir esse prato delicioso que é o filé de frango com molho de maracujá que o Dr. Brunello vai preparar para nós através dos ingredientes que nós acabamos de adquirir na Copia. Não é verdade? É verdade. Todos os ingredientes aqui. Preparadinhos, limpinhos, tudo arrumado. Separamos todos os ingredientes para facilidade aqui no nosso espaço. Você viu como a nossa equipe é ágil, equipe de produção, de técnica, equipe aqui do Universo Maria. Parabéns a todos, realmente uma equipe bem entrosada. Esse prato é feito para uma porção de seis filés de frango. Nós daremos início fazendo os temperos, preparando o tempero da carne. Então vamos usar seis filés, no caso aqui temos quatro por questão de facilidade, mas não esqueci que é um prato para seis filés. Seis filés. Usaremos meia xícara do suco de maracujá. Ok. As mãozinhas, as quatro mãos estão higienizadas. Já bem higienizadas. Então pode mexer, pode... Podemos mexer. Que é aquilo que a gente faz na cozinha normalmente na nossa casa. Exato. No término do primeiro bloco a gente comentou de não clínico geral ou não cirurgião. A diferença, claro, cirurgião são os que operam. Exato. O médico geral é aquele que apenas faz a clínica. Isso. Mas é uma área da medicina. A gente pode dizer que existem hoje, existe dentro da área da medicina, aqueles que só operam, aqueles que só clinicam. São áreas afins, né? Ou seja, uma está ligada à outra, mas a preparação do médico, a formação é totalmente diferente. O médico de maneira geral, como se forma um médico de maneira geral hoje? Ele, o clínico, tem seis anos de cardiologia, né? De escola, de faculdade de medicina. Dois anos de especialização, né? De residência em clínica médica. E se ele quer fazer... E depois a clínica médica, ele escolhe a especialização que ele queira fazer. No caso da cardiologia, são mais dois anos de residência em cardiologia clínica. O cirurgião já é totalmente diferente. Ele tem a formação de seis anos na medicina tradicional, na faculdade, mas dois anos de cirurgia geral, ele tem que aprender primeiro a fazer cirurgia de abdômen, cirurgia geral, para que depois possa fazer a faculdade, a residência de cirurgia cardíaca, que são mais quatro anos. Ou seja, seis com dois são oito, doze anos de formação para o cirurgião e dez anos de formação para um cardiologista clínico. Pelo menos, né? Depois você pode... Depois tem os cursos, seminários, pós-graduação, doutorado, aí vai embora. Você pode ir para outros caminhos, né? Aí vai embora. Aqui você já misturou o maracujá? Já misturei meia xícara de maracujá. Agora eu estou colocando aqui uma colher de sal. Quais são os outros ingredientes para o tempero do frango? É apenas o suco de maracujá e o sal? Suco de maracujá e o sal, depois você mexe bem para misturar. Ok. Eu preciso mandar um monte de beijos aqui e eu vou pedir o seu apoio. Lógico. Para o pessoal que trabalha lá na clínica do doutor Picarelli, que é a Jamile e toda a família da Jamile. A dona Cléia, a mãe zona, o Ricardo, o João Pedro, a Amanda, eles moram na Vila Lucinda. São clientes, acima de tudo cooperados, são cooperados da nossa coop, são amigos da gente que acompanham o Clique Noite e a Jamile é funcionária lá da clínica do doutor Picarelli. Então vamos para o fogo, vamos para a fritura, né? Quer dizer, nós não vamos fitar, vamos cozinhar, né? Vamos usar uma pequena quantidade de azeite, né? Só para untar. Lá na coop, no industrial, pegamos o azeite extra virgem. Pode fazer, doutor Manel, não tem problema. Por que o extra virgem, não o virgem, é um azeite normal? É, o que a gente chama de extra virgem, na verdade, é o azeite da primeira compressão, né? É o azeite utilizado pela primeira vez, por isso. Eu vou te ajudar, tá bom? Vamos lá. Obrigado. Vamos colocar já. Não é o molho primeiro? Não, vamos fazer primeiro o frango, vamos preparar o frango, depois preparar o molho. O frango que normalmente está curtido, quanto tempo aqui? A gente deixa curtido. Você deixa o preparo do tempero por meia hora, aproximadamente. Meia hora. Meia hora. Eu tirei do fogo para não queimar, tá bom? Vamos colocar já. Porque é claro que em casa a gente não fica conversando, batendo papo. A gente faz de uma vez, então é mais fácil. O colocador vai ser mais rápido, né? Ok. Qual a receita certa para a gente ter uma saúde vascular, uma saúde do coração ideal? Qual é a receita certa, doutor? Parece simples, né? Parece simples. Realmente é simples, na verdade, na prática. Hoje em dia mudou muito a questão da dietética ou a orientação para os nossos pacientes. De tudo um pouco. Isso é ideal, né? E hoje nós temos profissionais que só fazem isso. O médico praticamente, ele sabe orientar, ele orienta, sim, mas ele está mais voltado para a doença, para o tratamento da doença em si. Nós temos hoje as nutricionistas, né? Temos as nutrólogas que são médicos que só, que sabem tudo sobre a questão dietética em patologia, em doenças. Então, nós temos que usar esses profissionais para nos orientar. É o que nós seguimos também na clínica. Temos a nutricionista, a doutora Fabiola, né? A quem eu agradeço por ter nos ajudado com essa receita. É, a receita foi feita por nutricionista. É, pela nutricionista... Quer que introduzir todos os filés, doutor Brunello? É. Tem espaço aqui. Vamos, vamos colocar. Esse molho que sobra do maracujá, ele é introduzido aqui na panela ou não? Sim, nós vamos colocar o molhinho todo para que ele cozinhe junto e evapore junto. Aqui fica por quanto tempo? É, até que evapore, né, o maracujá, quer dizer, ao ponto que o líquido esteja em pequena quantidade e um dourado no frango, né? Tá, bom, então a gente pode fazer no outro, então. Podemos fazer o outro, o contorno. É o contorno, é o molho? O molho. O molho, o molho. Então vamos lá. Vamos? Não vai no fogo também o molho? O molho também, só que nós vamos pegar em fogo baixo, né? Ok. Com um pouco de azeite, nós vamos primeiro preparar o azeite com a cebola. O que mais vai de molho aqui? Aqui vai dourando? Exato, nós estamos cozinhando e dourando um pouquinho a cebola. Agora, quando ela estiver dourada, nós colocaremos os outros ingredientes. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal